Temperatura de ponto de orvalho Ela representa a temperatura onde, através do resfriamento, começa a condensar parcialmente um vapor de uma mistura, sendo mantida uma pressão constante. Em termos práticos, ela seria a temperatura em que o ar úmido se torna saturado. Então, se a gente resfria uma determinada amostra, a gente pode entender isso se a gente avaliar o gráfico de temperatura em função da composição do vapor. Sendo mantida uma pressão constante. A gente tem aqui uma linha que representa a linha de ponto de orvalho, que é essa linha superior. A gente vai ter a linha inferior, que é a linha de ponto de bolha. Dentro, entre essas duas linhas, a gente vai ter uma mistura de líquido e vapor. Acima da linha de ponto de orvalho, qualquer ponto localizado nessa região vai ser vapor superaquecido. Qualquer ponto encontrado abaixo da linha de ponto de bolha vai ser líquido subresfriado. Considerando uma mistura gasosa, a gente pode ter qualquer condição sobre essa linha de ponto de orvalho ou acima dessa linha. Se a pressão é mantida constante e a gente tem um determinado ponto de estado, por exemplo, localizado nessa localização aqui específica, à medida que a gente vai resfriando esse ponto de estado, mantendo constante a composição dessa mistura, esse ar vai resfriar até alcançar essa condição de saturação, que é quando se formam as primeiras gotas após condensação. Então, com base nisso, a gente pode concluir que a temperatura de ponto de orvalho expressa a condição mínima da temperatura de bulbo seco, em que a mistura ar-vapor consegue manter água no estado gasoso, mantendo constante a pressão e a umidade absoluta. Foi exatamente essa demonstração que eu fiz nesse gráfico. Essas imagens aqui embaixo, elas representam bem o significado de temperatura de ponto de orvalho. Eu colocaria uma outra imagem que talvez seja bem representativa, que é o espelho embaçado quando a gente está no banheiro, quando sai de um banho. O espelho fica embaçado porque ele se encontra em uma temperatura T. À medida que o banho transcorre, a quantidade de vapor que vai entrando naquela atmosfera vai aumentando e a mistura vai ficando saturada. Então, o ar ali dentro do banheiro vai ficando saturado. Chega um momento que o ar já tem tanto vapor naquela mistura, que o vapor começa a condensar quando encosta no espelho, já que o espelho está com uma temperatura mais baixa do que o vapor que sai daquela água quente do chuveiro. Então, o vapor, ao encostar na superfície fria, ele é resfriado e, consequentemente, ele condensa. E é o mesmo que a gente observa aqui no vidro do carro e no copo, no copo com gelo. A gente pode também fazer a mesma análise num gráfico de temperatura em função do volume específico, onde a gente tem aqui, qualquer ponto localizado à direita da curva vai se encontrar numa condição de vapor superaquecido. Tomando como exemplo aqui o ponto 1, se a gente mantém a pressão constante e a gente resfria essa mistura, esse resfriamento vai ocorrer até a condição do ponto D, que é quando o vapor começa a condensar. Então, essa aqui é a linha de saturação. A temperatura de ponto de orvalho vai ser menor do que a temperatura inicial. Se a gente mantém a pressão constante, na condição inicial a gente vai ter um determinado volume. Como uma parte do vapor condensa, sem aumentar a pressão, a gente percebe que o volume diminui, já que a gente vai ter menos vapor constituindo essa mistura gasosa. E é o que a gente observa aqui no gráfico. Então, inicialmente, a gente vai ter um volume específico V₁. Ao final, a gente vai ter um volume menor dessa mistura, por consequência da condensação de parte desse vapor presente na mistura gasosa. A entalpia a gente já viu da equação 6. A gente pode, com base nas considerações em temperatura de referência, entalpia de vaporização, a gente chegaria na equação 19. Observe aqui, esse primeiro termo aqui é o termo correspondente à contribuição da entalpia do ar, enquanto que esse segundo termo aqui é a contribuição do vapor. Se a gente rearranja a equação 19, a gente chega aqui na equação que é utilizada para fazer a estimativa analítica da entalpia de uma mistura a uma determinada temperatura, considerando a umidade absoluta dessa mistura. O volume úmido é o volume ocupado pelo ar úmido por unidade de ar seco contido nele. Então, quando a gente for quantificar o volume úmido, a gente vai obter uma resposta em metros cúbicos de mistura por quilo de ar seco. A equação utilizada para fazer a estimativa do volume úmido, ela vem lá da equação dos gases ideais, a equação de estado, onde, com as devidas considerações, a gente chega na equação 20, que é a equação que considera aqui apenas a umidade absoluta e a temperatura de bulbo seco da mistura. Como a gente parte da equação de estado, essa temperatura é a temperatura absoluta. Eu coloco aqui duas observações extremamente importantes. A primeira é que o inverso do volume úmido não é a densidade da mistura. Vamos observar que a unidade de volume úmido é metros cúbicos de mistura por quilo de ar seco. Se a gente faz o inverso do volume úmido, a gente vai obter a resposta em quilos de ar seco por metros cúbicos de mistura. E isso não é uma representação de propriedade psicométrica. Só que essa resposta, o inverso do volume úmido, acaba sendo bastante útil em alguns cálculos, já que a gente teria 1 sobre VU, seria quilos de ar seco por metros cúbicos de mistura. Se a gente multiplica por uma vazão de mistura, a gente teria metros cúbicos de mistura por segundo, por exemplo. Então, a gente obtém, a partir do volume úmido, a gente consegue determinar, por exemplo, qual é a vazão de ar seco no determinado processo. A densidade específica não é uma propriedade psicométrica e, por isso, ela não é mencionada nos livros. Então, se vocês forem consultar, independente da fonte, vocês não vão encontrar a propriedade psicométrica, a densidade específica, que ela não existe. Só que a densidade da mistura acaba sendo bastante útil, porque a gente teria que a densidade da mistura seria a massa da mistura pelo volume da mistura, que seria o volume úmido. Mas o que é a massa da mistura? É a massa de ar seco mais a massa de vapor, pelo volume úmido. A massa de vapor, a gente já viu que para cada 1 kg de ar seco, a gente tem uma quantidade W. Ou seja, o volume que a gente obtém na leitura do volume úmido vai fornecer para a gente um volume de mistura, que vai ser esse valor, para cada kg de ar seco. Se a gente sabe a umidade absoluta, a gente consegue determinar qual é a densidade da mistura.